Minha jancada vai sair do mar, vou trabalhar, meu bem querer, se Deus quiser quando eu voltar do mar, um beijo bom que eu vou trazer, meus companheiros também vão voltar, e a Deus do céu vamos agradecer. Minha jancada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem querer, se Deus quiser quando eu voltar...